Olá galera aí do Sanfoneiros do Brasil Bom, separei aqui pra mostrar pra vocês aqui Dois modelos de Correias pra acordeon aí que a gente tem a venda Certo? Aqui eu tenho um modelinho mais simples aí Não possui aquele acolchonamento aqui né Que o pessoal prefere muito aí Mas é uma correia muito simples Muito boa 100% em couro Possui aqui ó Regulagem né Da altura Correia de tamanho médio Indicado aí tanto pra gaita pequena Como pra gaita grande Acompanha também aí a Correia da baixaria né E aqui também Tem uma correia aqui Bem melhor né Uma correia que tem Um acolchonamento aquizinho Não possui aquele sistema veludado né Que a pessoa pode limpar Que as vezes gera aquele mau cheiro né Essa outra aqui também A pessoa pode limpar ela Passar um álcool, sei lá Essa aqui também acompanha ó A parte da baixaria Bem confortável 100% em couro Possui aí também ó A regulagem Certo Então é isso aí galera Para comprar É só acessar nosso site www.sanfoneirosdobrasil.com.br É isso aí galera Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí